O sistema de energia solar off-grid estaria proibido, mesmo que indiretamente, através de artigos contidos em algumas resoluções da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica Brasileira? Vejam só, amigos, após a proposta do projeto de lei PL 4831 de 2023, já conhecida aí como PL do Lobby Elétrico, que quer dificultar a expansão da energia solar aqui no Brasil, quando quer limitar o número de usuários após atingirem um certo percentual de ligação já no sistema das distribuidoras, reforçou mais ainda a discussão que a senha em cima da energia solar não ficaria restrita aos sistemas on-grid, mas sim seria expansível aos sistemas off-grid. E com isso foi publicado aí uma matéria em um grande portal de energia solar, o Portal Solar, que aborda um tema muito polêmico, que é a regulação da energia solar off-grid através de resoluções normativas da ANEEL. Vejam aqui o que diz um trechinho dessa matéria, cujo link está na descrição do vídeo para você observar ela por completo. Vamos lá, a matéria diz Porém, pessoal, o que você observa com essa matéria aí do Portal Solar é que ele não faz referência, especificamente, específica a resoluções normativas da ANEEL quanto a esse item em questão. A única resolução que a gente achou no corpo dessa matéria foi a resolução 482 de 2012, mas que diz respeito a um item anterior da matéria, inclusive falando que essa normativa foi atualizada pela normativa 687 de 2015. Porém, como vocês verificam aí na matéria, essa normativa se dirige a organizar a utilização dos créditos do sistema on-grid, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, SCEE, que foi originalmente estabelecido no Brasil ao invés da resolução normativa 482 de 2012. Após a repercussão da publicação dessa matéria pelo Portal Solar, vários portais aí de conteúdo que falaram sobre essa matéria, citaram algumas resoluções normativas da ANEEL a respeito da 414 de 2010, a 482 de 2012, essa que a gente falou aqui no vídeo. Porém, se a gente for observar essas ditas resoluções, a gente vê já uma coisa, a 482 de 2012, ela já foi revogada pela 1059-2023, ou seja, letra morta, tudo que regulava essa 482 de 2012 foi regulada através da 1059-2003. E a 414-2010 também é letra totalmente morta, revogada aí pela resolução normativa da ANEEL 1000 de 2021. Vamos dar uma verificada aqui no CAPT das referidas resoluções. Vejam, pessoal, conforme vocês estão verificando aqui, essa resolução normativa 428 de 17 de abril de 2012, ela está completamente revogada, inclusive ela está rabiscada aqui no seu texto de lei disponível aí para download. O que que diz? Ela estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini geração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia e da outras providências. E dando um CTRL-F buscando aí o assunto nessa bendita resolução, nós não achamos nenhum artigo que fala sobre a impossibilidade do consumidor se desconectar da rede da concessionária e nenhuma proibição à utilização dos sistemas off-grid. Porém, essa resolução normativa da ANEEL sofreu atualização, foi revogada aí pela resolução normativa 1059-2023. Vamos dar uma verificada nela também? Veja pessoal, verificando aqui o caput da resolução normativa da ANEEL 1059-7 de fevereiro de 2023, de que ela trata? Ela aprimora as regras para conexão e faturamento de centrais de micro geração e mini geração distribuídas em sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como as regras do sistema de compensação de energia elétrica e altera as resoluções normativas. 920-23 de fevereiro de 2021, 956-7 de dezembro de 2021, 1000-7 de dezembro de 2021 e dá outras providências. E buscando mais uma vez no corpo dessa resolução normativa da ANEEL, também não encontramos nenhum artigo que trate aí sobre a desconexão do usuário nem a proibição do uso de sistema de energia solar off-grid. Sobre a segunda norma citada, que seria a resolução normativa 414-2010, também revogada pela resolução normativa de 2021, nós vamos verificar a referida resolução para ver se a gente acha alguma coisa sobre o tema. Conforme vocês podem verificar, também é uma resolução normativa já revogada, está toda aqui sublinhada, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e de forma atualizada e consolidada. Como já foi revogada pela resolução 1000 de 2021, todo o seu texto aqui é letra morta. Porém, dando um CTRL-F e buscando sobre a desconexão do usuário, a proibição de uso de energia solar de sistemas off-grid, também não encontramos nada nessa referida resolução. Então vamos verificar agora as resoluções que atualizaram essas. Vamos primeiro agora para a ANEEL 2021, que atualizou 414-2010. Vejam pessoal, conforme vocês podem verificar aqui, resolução normativa 1000 de 7 de dezembro de 2021, também estabelece regras de prestação de serviço público, de distribuição de energia elétrica, revoga as resoluções normativas da ANEEL 414-2010, 470-13-2011, 901-8-2010, e outras providências. E se vocês abrirem esse documento e derem o CTRL-F e também buscar sobre desconexão do usuário ou proibição de utilização de sistemas off-grid, vocês também não vão encontrar normativa sobre o assunto. E então, Tarsísio, qual seria a resposta para esse questionamento? Existe resolução normativa da ANEEL que trata do assunto proibindo ou não a utilização de sistemas off-grid, ou proibindo que o cidadão não possa estar desconectado da rede elétrica? Essa é uma questão muito difícil de responder pela quantidade de normatização existente aí no nosso ordenamento jurídico. Porém, o que a gente quer dizer é que a matéria aí do Portal Solar, ela foi muito limitada e um pouquinho infeliz por não citar especificamente aí os tais artigos, parágrafos e as linhas onde está contido as proibições ou recomendações. Dando um CTRL-F no documento aí no PDF, que vou deixar disponível o link de todas essas resoluções, nós aqui do canal não achamos qualquer proibição quanto a esse tema. Isso significa que não pode ser editado nenhuma norma aí para impedir a utilização dos sistemas de energia solar off-grid? De forma alguma. O poder legislativo, os órgãos reguladores, eles têm suas competências definidas e a qualquer momento pode surpreender a sociedade com esse tipo de normatização que atinge diretamente a vida de todos nós consumidores. Esperamos que isso não aconteça, pois abaixo os ataques aí ao sistema de energia solar on-grid, a tentativa de proibir o acesso de novos usuários, tudo isso para beneficiar certas classes produtoras aqui desse país. O tema da matéria é desconectar-se da rede elétrica. É um agarro econômico e ambiental? E aí você vai ver uma abordagem sobre vários aspectos que diz respeito, inclusive, sobre o dimensionamento do sistema de energia solar off-grid e os apuros que uma pessoa totalmente desconectada do sistema poderia passar após vários dias aí, semanas, sem sol para recarregar as baterias do sistema de energia solar off-grid. Pois é, pessoal. Esse pequeno vídeo é para tentar esclarecer e acalmar todos vocês aí, usuários da energia solar off-grid. Nós aqui do canal, até o momento, não encontramos nenhuma normativa que proíba o usuário de utilizar os sistemas de energia solar off-grid. Você pode encontrar artigos, espaços, algumas alinhas de algumas resoluções que possam dar a entender que haja algum tipo de proibição. Porém, a gente não pode analisar o conteúdo de um texto de lei, de um artigo, de uma resolução, de uma normativa por palavras isoladas. Temos que ver o contexto de toda a informação. Mas, diz aí o que você pensa sobre isso tudo. Será que com esse PL vai abrir as portas para eles tentarem barrar também a utilização do sistema de energia solar off-grid? A sanha vai ficar restrita aos sistemas on-grid à instalação de novos sistemas? Ou vai tentar proibir o cidadão de bem a ter acesso aí a uma economia gerada pelo nosso próprio sistema que não tem nada a ver com a rede da concessionária? Diz aí nos comentários o que você acha. Tchau, tchau. 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 Tchau.